Esse turu, turu, turu aqui dentro. Gente, olha só o que a gente trouxe pra cá hoje. A gente preparou essas duas opções de arranjo de mesa pra você que tá apaixonado. Eu espero que você acompanhe esse vídeo até o final. Quer aprender? Vem cá com a gente! Oi pessoal, meu nome é Mayara. E hoje pra preparar esses projetos aqui super românticos que vocês estão vendo, a gente vai estar utilizando os balões branco de 5 polegadas, o vermelho alumínio de 9 polegadas e o kit buquê. Eu trouxe aqui, já inflado, né? Um clusterzinho de 6 polegadas com 4 balões e também um clusterzinho de 4 balões no tamanho de 4,5 polegadas. A gente vai fazer uma base simples, tá? Bem tranquilinha pra poder colocar o nosso balão. Prendi a minha base. Agora a gente vai pegar o balão aqui desse kit. Eu escolhi trabalhar com o balão que tem o formato do coração já e ele vem com uma frasezinha de eu te amo. A gente vai inflar ele agora pra poder prender. Quando você acabar de encher o seu balão, né? Você dá uma ajeitadinha nele com a mão. Dá um nozinho. E depois só prender ele na base. Olha só que graça que fica. E eu trouxe também uma opção do mesmo projeto, mas com uma proposta diferente. O que eu fiz aqui? Como vocês podem ver, né? O balão de coração também. Mas aqui é um balão liso. E o que eu fiz? Eu peguei o pincel e escrevi uma mensagem. Porque às vezes você pode estar querendo fazer um pedido de namoro ou simplesmente expressar o sentimento por alguém especial e não quer uma coisa mais padronizada. Então você pode fazer um balão personalizado do jeito que você quiser. Além do pincel tem a opção de você poder estar utilizando adesivos personalizados. que você pode procurar algumas gráficas ou algumas lojas especializadas, né? Papelarias que façam pra você. Mas às vezes é mais fácil acabar pegando o pincel e escrevendo a mão mesmo, que fica uma coisa mais particular, uma coisa mais delicada. E é um gesto de carinho pra pessoa que você vai querer presentear. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse balão e tá querendo ganhar um, pega esse vídeo agora e compartilha aí pro seu amado, pro seu parceiro. Dá uma indiretinha aí, quem sabe rola. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal, acompanha rápido em todas as redes sociais. E fiquem ligadinhos que logo, logo tem muito mais vídeos pra vocês.